Se você quiser uma máscara igual a esta, é só fazer a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Assim você vai levar uma máscara para casa, item indispensável neste período de pandemia. Em poucos dias, a Ação Solidária, que é uma iniciativa do Pato Futsal, já arrecadou mais de 500 kg de alimentos. O ponto de campanha e de coleta é neste supermercado parceiro da equipe do Pato, localizado no bairro Vila Esperança, em Pato Branco. Abraçamos a causa junto com o Pato Futsal, somos um parceiro do Pato Futsal e abrimos as nossas portas para fazer essa troca solidária. Onde o cliente vem até a nossa loja e com 2 kg de alimento ele sai com a máscara personalizada do Pato Futsal, uma ação que ajuda muitas pessoas. Você pode fazer a troca dos alimentos pela máscara das 8 às 19 horas. Os nossos clientes, os interessados, podem trazer o seu kg de alimento também de fora, então somos um posto de coleta. Temos a disposição, mas o cliente também pode estar trazendo sem problema nenhum. O Pato Futsal e os parceiros estão realizando esta ação solidária com o propósito de ajudar a APAES e o da Arns. O goleiro Johnny é um dos apoiadores e incentivadores do movimento. A gente está bem feliz e sabe que a nossa torcida aqui é uma torcida que é apaixonada e acompanha bastante o fato do Futsal. E eu sabia que eles não iam deixar nós na mão nesse momento e iam ajudar como já estão ajudando e vão ajudar mais ainda. Então fica o convite do goleiro bicampeão da Liga Nacional com o Pato para você abraçar a ação solidária. Quem não veio ainda ou quem quiser vir de novo aqui no Super Pão e comprar 2 kg de alimentos não perecíveis, troca por uma máscara e vai poder estar ajudando a APAES, que esses alimentos serão doados para a APAES. Toda a arrecadação será entregue no sábado à APAES. A expectativa é chegar a uma tonelada de alimentos. E poder fazer uma ação dessa para ajudar a APAES é sempre importante e a gente fica muito feliz e contente de poder estar participando disso.